Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado. E o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Este podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, tanquinho. Olá, tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente a médica Noemi Ueno para falar sobre pele e alguns assuntos polêmicos. Tudo bem, Noemi? Tudo ótimo. E aí, com vocês, tudo bem? Por aqui tudo bem também, Noemi. A gente já gravou outra vez com a doutora Noemi, já faz um tempinho. E a gente resolveu chamar ela para falar sobre novos assuntos. No primeiro, a gente falou principalmente sobre pele, sobre acne. E a gente vai deixar o link para esse episódio na descrição deste aqui, para você escutar depois. Mas hoje a gente vai ter uma abordagem um pouquinho diferente. Noemi, em primeiro lugar, a gente gostaria que você falasse um pouco para a gente a respeito da relação entre comida, exercício e sono. Como que esses fatores podem influenciar ou não a saúde da nossa pele? Bom, influencia totalmente. Totalmente. Porque todos esses fatores estão interligados. A pele é um dos órgãos do corpo humano. Na verdade, em termos de área, é o maior órgão do corpo humano. E se a gente esticasse a pele, a gente teria cerca de dois metros, dois metros quadrados e meio de área, de superfície. E a pele, como é parte do corpo, ela está totalmente interligada com todas as funções. Então, por exemplo, se você dorme mal, você vai ficar com uma saúde ruim, você tende a ficar no dia seguinte mais ansioso, e isso pode piorar doenças de pele. Assim como o contrário também. Quando você tem uma doença de pele, você às vezes fica mais ansioso, você fica preocupado, você dorme mal por conta dos sintomas. Tem muitas alergias, por exemplo, que dão muita coceira. Isso incomoda, lesões inflamadas, doem. Essa dor, esse incômodo atrapalha o sono e a pessoa acaba dormindo mal. Então, está tudo interligado. O fato da pessoa ser sedentária ou não também. Eu costumo falar que o meu skincare, os cuidados da pele, o autocuidado da pele, inclui movimento, atividade física, porque também tudo influi. Quando você não pratica nada, você fica com a bunda enfiada no sofá o dia inteiro, você não vê a luz do dia, fica trancafiado em ambiente fechado, você literalmente vai enferrujando, você vai travando. E isso também influi na saúde da pele. Então, está tudo interligado. Excelente, Noemi. Com certeza, os hábitos influenciam demais na saúde da nossa pele. Assim como em tudo na nossa vida, né? E você usou a palavra skincare. Uma palavra que está bastante na moda. E as pessoas, muitas vezes, fazem rotinas elaboradas de skincare, com vários e vários produtos. O que realmente é útil e o que não é útil quando a gente fala dessas rotinas de skincare? É, está muito na moda. E está tudo bem se a pessoa gosta de um ritual de 530 produtos de manhã, de tarde, de noite, com uma sequência interminável de cremes, loções, adstringentes, tudo bem. Só que isso, na maior parte das vezes, é desnecessário. Então, mais uma vez, se a pessoa tem um estilo de vida saudável, se alimenta bem, de preferência com comida de verdade, se movimenta, tem hábitos bons, não fuma, não bebe, medita, faz atividade física, tem relações boas com as pessoas, relações pessoais, na maior parte das vezes, você não precisa passar esse monte de coisas, de cremes e loções. Se a pessoa tem uma saúde boa, em geral, não precisa de nada. E aí, tem algumas situações particulares em que aí sim faz sentido usar algum produto. Então, por exemplo, uma das coisas que é mais prescrita é o protetor solar. Protetor solar, eu vejo assim, existem pessoas que precisam usar e a maioria das pessoas não precisa usar o tempo todo. Então, quem precisa usar, que precisa, que faz diferença, usar protetor solar? São aquelas pessoas, por exemplo, que estão em algum tratamento dermatológico, fazendo um tratamento com laser, peelings, Essas pessoas precisam usar protetor solar por um tempo, por um uso temporário. Pessoas que têm problemas de pele que pioram com o sol, por exemplo, melasma, pacientes com doenças autoimunes, como lúpus eritematoso, essas pessoas precisam usar protetor solar o tempo todo, para sempre, uso contínuo. A maior parte das pessoas não precisa usar o tempo todo como se costuma falar por aí, mas isso é a minha visão particular. Por quê? A maior parte das pessoas estão a maior parte do tempo dentro de ambientes fechados. O que eu oriento é se a pessoa for, não está acostumada a tomar sol, vamos supor, vamos imaginar que ela vai aqui para a Chapada dos Guimarães, que é aqui perto de onde eu moro, e vai passar o dia, vai passear, vai ver as cachoeiras e tal. Essa pessoa precisa usar protetor solar, porque, de fato, o protetor solar vai ajudar na prevenção de queimadura solar. Aí sim faz diferença. Quando está numa situação do dia a dia, em que, por exemplo, a pessoa vai só até a esquina, está pertinho de casa, eu não vejo tanta necessidade, assim, de passar protetor solar, se ela é saudável, não tem nenhum problema de pele, não tem nenhuma, nenhum problema de se expor alguns minutos ao sol. Nesse caso, eu oriento só proteção física, chapéu, boné, óculos escuros, se ela não gosta de claridade, a própria roupa, uma roupa já protege bem. Para esses trajetos curtos, não tem problema nenhum. Agora, tem alguns outros produtos, por exemplo, hidratante. Hidratante, a maioria das pessoas não precisa. Tem algumas pessoas, um grupo de pessoas que precisa usar hidratante. Então, pessoas que têm uma pele seca, problemas de pele, como dermatitis, diabético, problemas, pessoas que têm hipotireoidismo, que deixam a pele muito seca, essas pessoas, sim, precisam usar hidratante, sempre, uso contínuo. Então, eu acho que a gente tem que individualizar a pessoa e ver quais as reais necessidades dela. e não ficar prescrevendo, incentivando o uso de um milhão de coisas para todas as pessoas. Eu acho que isso é mais uma questão de marketing, de vendas, de consumismo, de você criar necessidades que não existem. Certo. E nesse contexto, tem produtos que são, no geral, inúteis, como você falou, mas tem alguns que podem ser maléficos para as pessoas ou eles só não fazem nada, são inócuos? É, aí a gente vai ter que dividir em dois grandes grupos. Existem aqueles produtos de venda livre que você não precisa de receita, que são os cosméticos, em geral. Adstringentes, sabonetes, hidratantes, aqueles ditos anti, não sei o que, antioxidante, anti isso, anti aquilo, esses de venda livre que não precisa de receita. Esses, em geral, não têm grandes problemas porque, como são de venda livre, eles têm que ser o máximo possível isentos de problemas, porque a indústria não tem como controlar isso. então, o malefício é muito pequeno, o risco é muito pequeno de algum efeito. Agora, ao contrário de produtos que exigem uma receita médica e acompanhamento médico, como cremes para tratamento, esses são considerados medicamentos, então, eles têm um certo risco de efeitos colaterais também. Então, por isso que precisam, justamente por isso que precisam de acompanhamento médico, orientação e receita médica, porque a pessoa precisa saber quais são esses efeitos colaterais e saber o que fazer quando acontecer. Então, são esses dois grandes grupos, os cosméticos de venda livre que quase não têm efeito, são isentos de efeitos colaterais, mas também por outro lado, também não têm grandes efeitos terapêuticos, não fazem tanta diferença assim. E existem os medicamentos que exigem acompanhamento médico, orientação médica e receita médica. Certo, Noemi. E no ponto dos protetores solares, que você falou na resposta anterior, como que as pessoas devem se preocupar ou devem ficar atentas na hora de comprar um protetor solar? Tem algum tipo de especificação que deve ser levada em conta? Ou isso também varia caso a caso? E, adicionalmente, ainda a essa pergunta, se a pessoa usa muito protetor solar o tempo todo, seja por que falaram para ela fazer isso, seja por problemas de saúde, ela vai ter uma necessidade maior de suplementação de vitamina D? É, bom, é importante a qualidade do protetor solar, comprar de uma marca boa, de laboratório bom, conhecido, o que tem que se atentar é o número que aparece na embalagem que é o FPS, o fator de proteção solar. De forma geral, o ideal é que use com um FPS 30, pelo menos, de 30 para cima. E aí, tem algumas pessoas que vão precisar usar um fator mais alto. O que que é esse FPS, fator de proteção solar? É o grau de proteção solar. Para fazer esse cálculo, a gente pega o tempo em que a pessoa aguenta ficar até dar um eritema, que é vermelhidão, com o protetor solar, em relação ao tempo que leva para a pessoa ficar vermelha sem o protetor solar. Então, por exemplo, o FPS 30 seria esse tempo de 30 vezes mais que a pessoa aguenta ficar sem a vermelhidão com o protetor solar. não sei se ficou meio confuso, não sei se deu para entender. Acho que deu sim, é uma função de quanto a mais de tempo ela consegue ficar comparada à exposição sem protetor, não é isso? Isso, exatamente. Então, um FPS 30 é o mínimo que é recomendado. E aí, dependendo da pessoa, tem gente, por exemplo, que não gosta de coisas oleosas, gordurosas na pele, e aí, então, é indicado um com veículo, aí a pessoa tem que ver o veículo mais adequado. Tem aqueles protetores que vem escrito veículo toque seco, oil free, ou então oil control, que são mais, veículos mais sequinhos, para não deixar a pele melequenta, né? Passando o protetor solar, elas vão ficar impedidas de ter os benefícios do sol de forma geral? Elas têm maior necessidade de suplementação? Como que funciona isso? Bom, em termos gerais, quando a pessoa usa protetor solar, ela impede parcialmente a radiação ultravioleta na pele, mas esse bloqueio não é completo, ele bloqueia parcialmente só, então não impede totalmente a produção de vitamina D pela pele, ela fica um pouco prejudicada sim, ela fica prejudicada mas não totalmente, e geralmente não precisa de suplementação, o que eu oriento para as pacientes, para os pacientes em geral, é o seguinte, quem precisa usar protetor solar porque precisa ou por questão de que ela tem uma preocupação com o envelhecimento, não quer ter muita mancha, eu oriento então ela passar o protetor solar nas áreas mais suscetíveis, mais sensíveis, que é o rosto, o pescoço, orelhas, o dorso das mãos, os antebraços e deixar uma outra área menos suscetível exposta, porque qualquer área do corpo, qualquer área da pele é capaz de absorver ultravioleta do sol e sintetizar a vitamina D, então por exemplo ela pode dar uma caminhada com uma bermuda que aí fica com as pernas expostas e o resto ela fica coberta, as áreas mais sensíveis que são rosto, pescoço, mãos e antebraços elas ficam, ela usa o protetor nessas áreas e deixa uma outra área exposta. Certo, então existem soluções nesse sentido para a pessoa continuar tendo os benefícios da exposição solar sem queimar a pele toda. E Noemi, quando a gente fala de protetor solar a gente ouve bastante por aí dizer sobre diferentes tipos de protetores ou talvez alguns ingredientes ou compostos que talvez não seriam tão bons para nós, existe realmente algo a mais além do FPS, do laboratório que a gente já mencionou para ficar atento, as pessoas têm que ler os rótulos dos protetores solares assim como elas lêem o dos alimentos que consomem ou isso é um mito? Eu acho que não tem necessidade assim, a não ser que uma pessoa já saiba que é alérgica a determinado composto, aí ela vai ter que ler o rótulo, porque o protetor solar, além dos princípios ativos que são responsáveis pelo bloqueio da luz ultravioleta, tem outros componentes conservantes, às vezes tem fragrância, tem o veículo brutal. Agora, tirando esse caso em particular, a questão é o seguinte, a grande maioria dos protetores solares tem quase sempre os mesmos compostos, sempre são uma combinação deles, tem todos os nomes estranhos, avobenzona, octocrileno, homossalato, são todos esses nomes químicos estranhos. E o que acontece é o seguinte, de vez em quando, como aconteceu em 2019 e 2020, que saíram alguns artigos sobre esse tema, o protetor solar, e aí isso causa um furor, vamos dizer assim, um furor momentâneo. Esses estudos foram publicados em uma revista, acho que no JAMA, uma revista grande, de grande circulação, revista científica, em que foram publicados artigos mostrando que essas substâncias usadas nos protetores solares foram encontradas no sangue das pessoas, dos voluntários que participaram desses estudos, acima, numa concentração acima das recomendadas pelo FDA, que é o órgão americano, que é o correspondente à Anvisa aqui no Brasil. E isso sempre levanta algumas preocupações quanto a possíveis prejuízos à nossa saúde. O que a gente tem de dados? Esses estudos foram feitos com uma amostra pequena, então em 2019 foram 24 pessoas e em 2020 eles publicaram outro estudo com 48 pessoas, o mesmo grupo de pesquisadores. Então é um grupo pequeno, não dá para concluir muita coisa. O fato de dessas substâncias serem encontradas no sangue acima das recomendadas, também a gente fica na dúvida se isso traz alguma consequência para a saúde, não se sabe. Aí só para complementar, olha só como foram feitos esses estudos. Eles pediram para os voluntários usarem protetor solar em 75% da área corporal, que é bastante. quatro vezes por dia e durante quatro dias. Esse é o estudo. Comparando com a realidade, a grande maioria das pessoas não usa esse tanto de protetor solar nessa área toda. Mala e mala as pessoas passam no rosto e olhe lá. E mal e mal vai passar uma vez. a grande maioria das pessoas não vai ficar passando quatro vezes por dia e essa quantidade nessa área grande. Então, essa concentração, esse achado dessas substâncias no sangue foi desse estudo. E aí extrapolar isso para a realidade, eu acho que tem uma lacuna porque a realidade não é assim, a maioria das pessoas não usa nessa área toda. Então, talvez o que foi encontrado no sangue em altas concentrações seja por causa da quantidade que foi usada de protetor solar. E aí tem outros dados em estudos em animais, em peixes e ratos e estudos em vitro. Em vitro é lá no laboratório. que aí tem alguns estudos que mostraram que vários dessas substâncias encontradas nos protetores solares causaram alterações hormonais, alterações nos órgãos reprodutivos desses animais. Isso são estudos em animais. E agora, por outro lado, tem outros estudos que não encontraram nenhuma alteração. Aí eu levanto a hipótese também de que talvez a quantidade que eles usaram de protetor solar nesses animais seja uma quantidade absurda. Eu não sei, eu não sei avaliar isso nesses estudos. E aí por isso que tem essa discrepância, estudo que encontrou que é prejudicial e estudo que encontrou que não é prejudicial em animais. Existem alguns estudos em homens humanos, seres humanos, que encontraram também essas substâncias protetores solares na urina e no leite materno também. Agora, qual é a consequência disso? Ninguém sabe para a saúde humana se isso é prejudicial, se isso vai causar algum problema, alguma doença, se vai matar mais, se vai causar alguma alteração hormonal, ninguém sabe. Então, eu acho que a gente tem que pesar, sempre pesar as duas coisas, qual é a relação risco-benefício, porque tem pessoas, como eu falei lá no início, que precisam do protetor solar. Então, essa celema de que protetor solar é tóxico, que faz mal, eu acho um pouco exagerado. Por conta disso, pelos estudos que tem até agora, nada é conclusivo para seres humanos. A gente não sabe exatamente qual é a consequência na nossa saúde. Bom, Neymi, então, pelo que você falou, deu para perceber que é um campo ainda que precisa de respostas mais conclusivas, mas haveria algum tipo de regra prática? Como você falou, se a pessoa for ficar o dia inteiro exposta no sol bem forte, provavelmente vai ser melhor ela passar protetor do que não passar. Por outro lado, se ela for ficar o dia inteiro dentro de casa, um dia de chuva, provavelmente ela não precisa passar nada. Agora, se for sair no sol para dar uma caminhadinha de meia hora, aí talvez, dependendo do caso, também não vai precisar passar nada, talvez seja até saudável pegar um pouco desse sol de vez em quando. Sim, sim, é possível sim. Para a maioria das pessoas, o que eu noto, se ela tiver já com uma alimentação boa, de comida de verdade, ela já tirou esses produtos industrializados, cheio de açúcar, farinha, gordura sintética, ela já está bem melhor do que antes, ela está com o corpo menos inflamado, com menos estresse oxidativo, então a pele também passa a tolerar mais o sol, e aí talvez ela não precise tanto de protetor solar, você tem razão, mas aí depende muito também existem as variações individuais, mas em geral nesse caso que você citou, vai dar uma caminhadinha de meia hora, a pessoa já é saudável, já está tolerando mais, a pele já está bem mais tolerante, ela está desinflamada, possivelmente não vai ser tão necessário assim passar protetor solar, e aí talvez com o uso de acessórios só, ela já está bem segura, então por exemplo, chapéu, boné, roupas, mesmo roupas, roupas de manga comprida, já protege bem. Excelente, Noemi, às vezes a gente fica muito obcecado pensando nos protetores e outros produtos, e esquece dessa proteção simples, que roupas, chapéus, esse bloqueio realmente físico pode já ajudar bastante, e eu gostei muito de algo que você falou, que foi no sentido de avaliar o risco e retorno das intervenções, é algo que acredito que tem que ser levado em conta sempre, eu gosto muito de uma analogia que diz que é como se a gente fosse tentar pegar uma moeda no meio da rua e dependendo às vezes o possível retorno, é uma moeda de ouro, é uma moeda que vale a pena a intervenção, dependendo do risco dela, e às vezes é uma moeda de 10 centavos, que não vale muito, e às vezes o risco é ser atropelado por um ciclista e às vezes é ser atropelado por um caminhão, então é interessante a gente avaliar essas duas facetas sempre que a gente for falar, com certeza o potencial, o risco dos protetores solares, que parece não estar muito claro, não seria tão grave quanto, por exemplo, o risco grande de você ficar todo queimado de sol, se for ficar um dia inteiro no sol também, então é interessante colocar essas coisas em perspectiva para poder tomar essas decisões. Exatamente, exatamente, você falou bem, porque as coisas não são tudo ou nada, como as pessoas tendem a pensar, o nosso cérebro sempre tende a pensar assim, ou tudo ou nada, 8 ou 80, no caso do protetor solar, é como se fosse jogo de futebol, você torce para dois times, ou você torce para um time, ou você torce para outro time, ou você prega que você tem que usar protetor o tempo todo, todo mundo precisa de protetor solar o tempo todo, e o time contrário, não, protetor solar não presta, é tóxico, faz mal, e ninguém pode usar, ninguém deve usar, são dois polos opostos, e a realidade é que existem muitas nuances dentro desses dois polos, a gente tem que individualizar, e é isso que você falou, a gente tem que pesar risco e benefício. Perfeito, Noemi, então acho que a gente abordou bastante essa questão dos protetores solares, e agora a gente queria perguntar de alguns outros tipos de cremes que a gente vê o pessoal usando por aí, por exemplo, os cremes anti-idade e os cremes esfoliantes, são dois que a gente vê bastante gente usando, a gente queria saber o que você acha sobre esse, se tem diferenças entre vários tipos de cremes anti-idade e de vários tipos de esfoliantes, para que eles servem, se podem ser úteis ou se não são. Tem algumas coisas que funcionam mesmo, funcionam e eu gosto muito de usar, uma das substâncias chamada ácido retinóico ou tretinoína, é para usar em creme ou loção, é para usar, uso tópico, uso externo na pele, é um medicamento, então precisa de receita, precisa de acompanhamento médico, precisa de orientação, e porque tem um jeito certo de usar, existem várias porcentagens e aí tem que individualizar o uso. E eu gosto muito porque esse sim, tem um efeito anti-idade, porque ele, é claro que o efeito não é imediato, é a longo prazo, ele melhora, estimula a produção de colágeno pela pele, ele tem um efeito esfoliante, sim, então você aumenta a renovação da pele, e aí com isso você consegue melhorar o aspecto da pele, melhora a textura da pele, ela fica mais, vamos dizer assim, rejuvenescida. É claro que ela não vai fazer milagre nenhum, mas ajuda bastante, sim. Ele pode ser usado também para algumas situações, algumas doenças como acne, porque além disso ele tem efeito anti-acne, ele tem um efeito anti-inflamatório, então é muito bom para acne, mas precisa de acompanhamento médico, precisa de receita médica, não pode sair por aí usando de qualquer jeito, porque ele tem alguns efeitos colaterais, ele tem efeito irritante, ele arde, pode deixar a pele mais sensível, vermelha, então a pessoa tem que saber usar. Uma outra substância de uso tópico também que funciona é a vitamina C e também tem alguns, alguns não, já tem vários estudos mostrando os benefícios da vitamina C. vitamina C tem efeito anti-investimento, tem efeito clareador, um certo efeito clareador também, então para alguns tipos de mancha melhora e também você tem que individualizar, tem que saber a porcentagem da vitamina C que é indicada para cada pessoa e também tem certos efeitos colaterais, também arde, pode dar um pouquinho de ardor, queimação na pele no começo do tratamento. Também, isoladamente, assim, tudo que eu estou falando isoladamente não vai fazer grandes diferenças, essas são estratégias que funcionam, mas elas isoladamente não vão fazer nenhum milagre. eu costumo falar que o skin care começa com um estilo de vida saudável, então, primeiro de tudo você tem que fazer o básico bem feito, alimentação, controle do estresse, tem que dormir bem, se movimentar, essa é a base, e aí essas estratégias pequenas de usar ácido retinóico, usar hidratante, usar vitamina C, são pequenas estratégias que se somam, mas elas sozinhas não vão fazer grandes efeitos. Perfeito, Neemia, é legal você terminar falando sobre isso, sobre alimentação e estilo de vida, porque senão as pessoas ficam achando que qualquer tipo de creme que elas usem já é aquela pílula mágica para a pele, e assim como elas acham que inserir determinado alimento na dieta vai ser a pílula mágica para elas emagrecerem, só que o corpo funciona como um todo, então se a gente ajeita a nossa alimentação, nosso estilo de vida, sono, exercícios, a tendência é o corpo melhorar como um todo também, e isso vai acabar se refletindo na pele de alguma maneira, né? E agora uma pergunta mais da sua prática clínica, Noemi, qual que você percebe que são os maiores erros ou os maiores enganos as pessoas que chegam até você no consultório, numa consulta online? Deixa eu pensar aqui, tem vários erros, uma coisa que eu acho, que eu acho não, que eu percebo, é muito comum, é que as pessoas focam muito nos vegetais, elas acham que uma alimentação saudável é baseada em frutas, muita fruta, muita verdura, muita salada e elas têm que diminuir a carne, principalmente carne vermelha, essa, na visão das pessoas, é uma dieta mais saudável, então, é comum quando o adolescente vem acompanhado dos pais, ou da mãe, ou do pai, e os pais falam assim, doutora, fala pra ele, fala pro meu filho, que ele tem que comer mais fruta, ele não gosta de salada, ele precisa comer mais salada, ele não gosta, tal, e aí, não que os vegetais sejam ruins, eles são muito saudáveis, frutas são saudáveis, mas não são a base da alimentação, não pode ser predominantemente de vegetais, a gente precisa de alimentos de origem animal também, carnes, peixes, ovos, pra ser saudável, e o foco das pessoas é nos vegetais, então, isso é bem comum. Uma outra coisa comum, que, é assim, é resultado de tantos anos eu chamo de lavagem cerebral, porque não tem outro nome pra isso, que é o medo das gorduras, é o pavor das gorduras saudáveis, gordura naturalmente encontrada nos alimentos, gordura do ovo, gordura da carne, gordura do frango, então, as pessoas morrem de medo de gordura, e isso vem de décadas de recomendações nutricionais, oficiais, de instituições de saúde e dos médicos também, né, nós médicos também aprendemos assim, e incrível que ainda hoje, no ano de 2021, ainda com tanta evidência, ao contrário, ainda se fale que essa gordura entope as artérias, que vai te deixar mais doente e vai te matar, isso é bem comum, assim, tá muito entranhada na população, e na população de médicos também, dos profissionais de saúde também, e ainda infelizmente está muito entranhado. Pois é, isso é uma coisa que a gente observa também no nosso dia a dia, essa lenda de que a pessoa pode continuar comendo o que ela já comia sempre, geralmente grãos aos montes, óleos de sementes, óleos de retais refinados, e acrescentar uma fruta aqui ou ali vai fazer muita diferença, e na verdade não vai muito bom pontuar como que esses erros da alimentação influenciam não só desfechos como perda de peso e saúde metabólica, mas até mesmo a nossa própria pele, né? Exatamente. A base a gente tem que ser com alimentos com alta densidade nutricional, com nutrientes, a base é proteína e gordura, carboidrato o corpo produz na medida do necessário, então não necessariamente precisa vir da comida, né? Na verdade a grande maioria das pessoas tem estoque de gordura sobrando e por isso não precisa de grãos, de pãozinha integral, de frutas, cinco porções de frutas por dia, né? A gente precisa de nutrientes e infelizmente é isso que eu vejo, as pessoas acham que diminuir o consumo de carne vai fazer bem, então as pessoas estão comendo cada vez menos carne, quando teria que ser o contrário, as pessoas comem muito pouca carne, carne que eu falo de um modo geral, Carne vermelha ou carne branca? Sim, com certeza, e outro dia a gente até recebeu essa pergunta se uma pessoa que começou a fazer uma alimentação mais baixa em carboidratos, mais rica em comida de verdade, principalmente em carnes, em peixes, até em frutas mais gordurosas como abacate e coco e perguntou comecei a fazer isso, me sinto bem, mas esse monte de gordura não vai fazer mal pra minha acne? Então, quer dizer, existe até esse receio de que a gordura talvez estivesse associada com uma pele oleosa ou qualquer coisa assim, sendo que é bem na direção contrária dos fatos. Exatamente, porque em todo lugar que você vai ler recomendações oficiais de sociedades médicas, você vai ver que gordura saturada vai piorar a acne e não é bem assim, a menos que você exagere muito na quantidade, mas não é a gordura dos alimentos que vai produzir acne, não é isso o problema, o problema são aqueles outros alimentos, como a gente já falou, os alimentos processados, aquela gordura sintética que tem nos produtos processados, é essa gordura sim que é ruim, mas não a gordura do abacate, gordura do ovo, gordura do frango. com certeza Noemi, ia fazer uma pergunta aqui que eu sei que se eu não fizesse a gente ia receber um monte de mensagens perguntando por que vocês não falaram isso? E eu sei que já fazendo o disclaimer que tem que ser algo individualizado e tudo mais, mas as pessoas geralmente perguntam, elas têm essa curiosidade sobre os nossos convidados, como que é o seu cuidado com a pele no dia a dia, tanto em termos de alimentação quanto em termos de produtos? Bom, a minha alimentação atualmente a maior parte do tempo é carnívora, mas às vezes eu faço algumas refeições mais cetogênicas, então a carne e vegetais, eu como fruta também, eu gosto de banana, eu gosto de abacate, então eu como essas frutas mais doces, mas não é uma quantidade absurda e não é nem a base da minha alimentação. como eu não preciso emagrecer, então tem uma certa liberdade e de vez em quando eu furo mesmo, eu como doce, de vez em quando eu tomo vinho, de vez em quando eu tomo caipirinha, então tem essas exceções aí, mas o dia a dia, a rotina mesmo é low carb cetogênica ou carnívora e aí com relação aos meus cuidados é muito simples, eu tomo banho só com água, eu já não uso mais esses produtos cosméticos, de higiene, nada, porque eu tenho um tipo de alergia chamada dermatite atópica, que é um tipo de alergia que eu tenho desde criança e aí um certo tempo atrás eu comecei a desenvolver alergia a esses produtos, então até protetor solar me dá alergia, então eu não uso, não uso protetor, não uso nada, eu tomo banho com água só, lavo o cabelo só com água e passo hidratante, esse eu preciso passar porque senão a minha pele fica muito seca, só, e aí eu faço atividade física quase todo dia, assim, umas quatro, cinco vezes por semana, eu faço, agora eu estou fazendo um tipo de meditação que chama ticum, que é uma prática meditativa corporal, com movimentos corporais, é estilo tai chi chuan, é o ticum, é chinês, e é isso, e é isso, atividade física e só, eu saio para passear com cachorro, então, eu tomo um pouquinho de sol por dia, e é isso, e continue estudando, agora eu estou, eu vou fazer um, eu peguei um curso sobre respiração para me aprofundar nesse assunto, porque respiração é uma prática tão simples, tão esquecida, e que faz tanta diferença, viu, qualquer pessoa tem acesso, respiração consciente, e qualquer pessoa pode usar, pode aprender e usar no dia a dia, e isso ajuda muito no controle da ansiedade, então, quem está ansioso, estressado, pode usar essa estratégia, é muito simples, então, é isso que eu estou estudando atualmente, e o dia a dia é isso, é estilo de vida, alimentação, treino, meditação, e um pouquinho de sol, e só água para tomar banho e lavar a cabeça, e hidratante que eu preciso. Perfeito, Noemi, muito bacana escutar o seu lado que você faz na prática mesmo, e Noemi, para quem quiser ter acesso ao seu conhecimento, te seguir nas mídias sociais, ter uma consulta com você, ou algum programa seu, como que as pessoas podem fazer? No Instagram, arroba Noemi Ueno, basicamente Instagram, eu tenho o Facebook também, mas, eu estou focada mais no Instagram, lá tem tudo, tem os contatos, tem telefone, tem link para marcação de consulta, está todo lado. Perfeito, Noemi, vamos deixar o link do seu Instagram aqui na entrevista também, então, muito obrigado por sua presença aqui no podcast, muito obrigado pelo seu tempo, com certeza ficou um conteúdo muito rico. Olha, foi um prazer enorme estar de volta aqui, pode me chamar sempre que vocês quiserem para falar de algum assunto relacionado à minha área, pode me chamar, muito obrigada. Legal, Noemi, com certeza, assim que a gente acumular mais um pouquinho de dúvidas dos nossos leitores, do pessoal que for escutando os nossos podcasts, a gente marca uma terceira rodada, vai ser muito legal. E também vamos aproveitar para agradecer todo mundo que nos escutou até aqui, obrigado por sua audiência, lembrando que a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras, e é interessante que você se inscreva no nosso podcast, estamos por todas as plataformas, assim você não perde nenhum dos episódios. A gente se fala no próximo deles. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, eu convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC, letra G, de guia, D, de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.